Quero ouvir! Bole, 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 gatinha Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 gatinha Bole, 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 gatinha Gatinha que dança é essa Que o povo fica todo mole Gatinha que dança é essa Que fogo fica, todo vale É uma dança nova Que mexe, 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 mexe Olha com a loura, hein, olha com a loura, hein, brada Olha com a loura, brada Vale, 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 gati Ô, Ricardo Ele quer que é fraco Vale, 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 vale Ele quer que é fraco Vale, vale, vale Ô, Roberto, é cheia Vale, 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 gati Vale, 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 vale Vale, 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 gati Vale, 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 vale